E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos e nessa data que estamos gravando esse programa ele vai ao ar provavelmente no dia primeiro de janeiro pelas nossas contas. Então gostaríamos também de desejar do fundo do coração a todos os ouvintes o ano novo repleto de realizações no caminho do bem que possamos prosseguir no pensamento em Jesus. Isso que o Marco falou também é o meu desejo para que todos nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva aqui nessa escola bendita que nosso Senhor Jesus Cristo organizou para todas as nossas almas progredirem melhorarem o comportamento e também em sabedoria que possamos todos juntos nós espíritas cristãos e todos aqueles que são simpatizantes ao espiritismo mesmo que pertençam a outras religiões que possamos cada vez mais nos congregarmos em pensamentos de paz de equilíbrio de harmonia de alegria lembrando sempre do amparo de Deus de Jesus e dos bons espíritos na nossa vida. Vamos lá então no programa passado nós continuamos analisando aqui a conversa que a mãe de André Luiz está tendo com ele é uma longa conversa de aprendizado para ele e para todos nós né e ela fala para ele sobre o serviço né utilidade do serviço né a necessidade do serviço do trabalho que ele possa sempre que possa é claro não é para ele não se distrair não é isso é mas sempre que possa ele ouvidar as distrações aliás o entretenimento não que ele não tenha que ter entretenimento mas que ele ouvir o entretenimento e buscar o serviço útil pela necessidade que ele tem como espírito né claro está vendo essa necessidade como todos nós e ela diz que apesar da sua indigência ela fala isso ela pode ver ele em espírito nos reportamos ao livro dos espíritos em que citamos a presença constante ordinariamente dos espíritos em nossa vida a continuidade da presença dele conosco o tempo todo dizendo para nós que nunca estamos sozinhos e ela finaliza a conversa dizendo que Deus nos vê e acompanha a todos desde o mais lúcido embaixador até os últimos vermes da criação e colocamos essa frase raciocinando com o que Jesus fala que ele conhece o ele é o bom pastor e conhece as suas ovelhas uma a uma que está citado em o evangelho de João capítulo 10 versículos de 14 a 16 então continuando agora no parágrafo 18 parágrafo 18 minha mãe minha mãe é minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa mas não pude lágrimas de emoção embargavam minha voz ela endereçou-me carinhoso olhar compreendendo a situação e continuou ela continua o ensinamento ela também não pode perder tempo e ele está em desdobramento né lembrando que ela mora no numa colônia superior e nós já vimos isso vamos ver novamente com certeza que quanto mais superior é o espírito mais ele trabalha filha até chegar em Jesus né o pai trabalha todo dia e eu também é esse contato físico mesmo né vamos dizer assim perispírito a perispírito é mais difícil porque o André Luiz ainda está não é estágio de aprendizado não é a essa altura em que ele se encontra com ela ele ainda não é ele ainda não alcançou a um equilíbrio uma evolução desejada ainda então ela tem que aproveitar esses minutinhos né deve ser o que os nossos anjos de guarda fazem com a gente quando a gente desdobra pelo sono quando a coisa né precisa ser conversada quando a gente está às vezes aprontando algumas né eles fazem isso que a mãe do André Luiz fez com ele geralmente são eles que se chegam até nós ou a gente vai em alguma região intermediária em algum posto de socorro é no mundo espiritual ou às vezes até em algum centro espírita realmente a gente volta a nossa casa espírita em desdobramento pelo sono para ter orientações então ela né ela sabe que ele está triste ele está chorando mas ela tem que dar o recado ela precisa falar das orientações que ela tem que falar e ela agora vai começar a dar outra orientação não é é então vamos lá parágrafo 19 conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração do serviço do bônus hora nós já vimos esse sobre isso no capítulo 22 do livro bônus hora mas ela continua afirmando ela vai dar uma outra conotação aqui o bônus hora o bônus representa a possibilidade de receber nossa a desculpa pulei nossa base de compensação une dois fatores essenciais né é isso que ela vai explicar é o bônus hora une dois dois fatores essenciais o bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações então ela disse duas coisas distintas aqui ela falou assim a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ó essa primeira aqui a gente pode analisar assim quando eu faço alguma coisa por alguém o primeiro a primeira o pagamento real o primeiro beneficiário vamos dizer assim sou eu sou eu que faço quando eu assim como se eu fizer um mal alguém e o alguém e esse alguém não repeliu mal quem vai ficar sujo de lama sou eu que eu quero jogar lama em alguém alguém desvia quem vai ficar com a mão suja de lama eu e ele continua limpo assim como bem quando faço bem alguém né beneficiar algum é possibilidade de receber alguma coisa os irmãos em luta quando quando eu beneficio eles esse raciocínio a gente tem que ter sempre em mente o grande beneficiário da ajuda alguém sou eu que estou fazendo é a permissão que jesus está me dando de eu poder me melhorar trabalhando porque se jesus quiser ele resolve o problema da terra no minuto em minuto então ele resolve mas ele deixa que nós a luta é nossa é desde que nós temos aprendizado e ela fala de sim ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações aí também já é um raciocínio mais amplo eu remunerar que é o pagamento alguém que se encontra em nossas realizações quando nós encarnamos nós encarnamos em setor família setor de trabalho que é o nosso campo de abrangência para aquela escarnação são as nossas tarefas então as nossas realizações estão ali então a remuneração a alguém de nossas realizações muitas vezes é o benefício que eu recebo e o benefício gente os espíritos ampliam raciocínio dizendo que o benefício recebido não é somente aquele que nos agrada não é não o benefício recebido é aquele que muitas vezes nos traz até aborrecimento nos testa a nossa paciência nos testa tanta coisa é aquilo que jesus falou para paulo não recalcitres contra os aguilhões os aguilhões muitas vezes são esses benefícios como é que eu vou desenvolver a minha paciência se eu não tiver no meu campo de trabalho das minhas realizações como ela está dizendo aqui alguém que teste que ateste alguém que sempre me tolere me supõe não é assim aí eu não vou desenvolver nada então a remuneração a alguém que se encontra em minhas realizações tem esse raciocínio também a gente também pode entender porque é assim tem frases que são colocadas né que realmente é para cada um de nós meditar particularmente tem coisas que ficam muito claras é isso mas aqui não é a gente pode o marco tem essa interpretação e eu o que eu entendi particularmente dessa porque é é realmente uma frase para a gente pensar ela diz primeiro ela diz que lá na colônia dela mesmo sendo uma colônia superior o bônus hora ainda vigora da mesma maneira como nosso lar mesmo sendo uma colônia superior ela está dizendo né então aqui conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais quer dizer muitas usam o mesmo sistema de pagamento que é o bônus hora só que ela diz que para esse pagamento une dois fatores essenciais um primeiro você ganha quando você ajuda quando você trabalha aí você ganha né quando você como ela diz aqui quando você recebe alguma coisa de nossos irmãos em luta então é você só vai receber o bônus hora se você trabalhar e ajudar e para você trabalhar e ajudar realmente é quem está precisando de ajuda quem está na luta quem está passando por alguma dificuldade mas por que que ela fala que une dois fatores porque sem isso você não pode ajudar de alguma maneira aqueles que você ama ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações então o que que ela está tentando dizer para ele também meu filho se você não trabalhar não ajudar não tiver o bônus hora você não consegue né remunerar alguém que se encontre nas suas realizações pessoais lembra lá no capítulo em que aquela senhora vai pedir ao clarencio para ajudar os filhos que estão encarnados o que que o clarencio diz minha senhora você não fez nada até agora todo lugar que eu coloquei para você trabalhar você não conseguiu se adaptar então para interceder por alguém para ajudar por alguém você precisa ter é a sua cota de trabalho você precisa ter trabalhado vamos dizer assim né ter feito alguma coisa de útil e aí é lembrando também o que a narcisa falou para o andré luiz quando eu quis ajudar os meus né como diz aqui né aqueles que se encontram em nossas realizações quando eu quis ajudar alguém eu a a veneranda chegou para mim falou assim olha primeiro para você poder ajudar eu te peço dez anos aqui de trabalho nas câmaras depois você pode me pedir o que quiser que eu endosso é assim que a veneranda fala para ela então é eu eu estou entendendo que a mãe do andré luiz está dizendo para ele também isso que ela quer isso que o marco falou né que é uma interpretação mas também eu acredito que ela esteja esteja falando sobre isso você para você ajudar você tem que ter o bônus hora você tem que ganhar você tem que fazer algo você tem que servir você adquirir o seu bônus hora para você poder ajudar aqueles que você precisa ajudar porque que eu estou falando a questão de ficar meio entruncado eu até perguntei ao nosso amigo paulo renato porque quando eu li essa frase eu fiquei com dúvida eu não entendi não estava entendendo porque não está assim uma coisa tão clara e ele conversando comigo me explicou dessa maneira e eu aí eu comecei a entender melhor mas o marco também já entendeu de outra maneira então muitas das vezes e graças a deus nós vivemos uma época não é que já já que é uma época em que a gente pode a gente tem o direito de pensar e falar não é lógico baseado no que a gente estuda né na nossa religião a gente pode dar a nossa opinião a gente não é obrigado não é a aceitar tudo o que se o que se coloca né nas interpretações a gente é obrigada a aceitar sim o que está na obra básica o que kardec nos ensinou através não é do das obras básicas o que chico trouxe pra gente nos seus livros mas muitas das vezes a gente pode divergir numa outra opinião isso é natural a gente cada um tem a sua bagagem é de conhecimentos diferentes então é algumas coisas são bem claras e outras às vezes como essa frase aqui que a gente acabou de ler vamos até reler para o ouvinte né também meditar sobre ela e ver o que que ele entende vamos reler o bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações então essa é a frase que eu fiquei com dúvida e tive que recorrer né a alguém mais estudioso do que eu e que me explicou dessa maneira o marco já não teve dúvida ele já entendeu então estudar é isso né a gente poder pesquisar procurar né agora ela vai continuar a orientar ele aí já vai ficar mais claro eu acho né com a segunda orientação que ela vai dar sobre o bônus né marco bom ela continua assim mas o crédito quanto o critério mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a deus aí já dá um ensinamento aí é claro né já dá um ensinamento maior assim ela tá dizendo assim ó meu filho o valor da hora quando a pessoa tá trabalhando o valor da hora do trabalho dela quem julga quem determina quem calcula quem dá a nota quem anota lá quem paga deus é deus então muitas vezes a gente às vezes dá um exemplo lá no centro assim a pessoa tava renda a rua o gari ele é funcionário ele é pago para isso tá fazendo a obrigação dele certo certo então ele tá lá varrendo aí você passa ele tá lá varrendo esse lixo só tem gente porca nesse mundo joga lixo o tempo todo será possível porcaria aí tá por acaso chega uma alguém algum alguém infantil ou criança ou não e joga ali um copo ali na frente dele aí danou-se né o mundo acaba tá vendo olha aí ó aí tem um outro gari que eu conheci lá no meu bairro onde eu moro na penha e eu conheci esse gari muito tempo que eu não vejo ele usava um chapelão grandão só e ele cantava todo mundo que passava aquele horário da manhã ali ele cantava e dava bom dia e bom dia como é que vai varrendo mesmo lixo que o outro então para nós aqui de fora julgar uma situação dessa não é difícil já não é tão difícil porque você tá vendo a reação de um a ação de outro e muitas vezes o que tá alegre tem mais problemas em casa do que o outro bom aí tá mas tem casos que não é assim tem casos que a gente não tem condição de botar o critério porque tem atenduantes e agravantes ali no meio não é vários vários atenduantes agravantes até um dizer de de paulo a desculpa de paulo não de tiago a pistola de tiago capítulo 4 ele diz assim há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir tu porém quem és que julgas a outra quem somos nós ela acabou de dizer para andréa luiz que ela é indigente indigente desculpa indigente apesar da indigência ela consegue socorrer o filho acompanhar né ajudar e aí nessa página do emano do livro caminho verdade vida intitulada quem és quem somos nós para ter servido de legislador porque assim embutido aqui nessa frase ela informando andréa luiz que o critério do serviço pertence a deus é que não nos cabe julgar o critério o que nós temos que aprender principalmente esse que vos fala é nos julgar a nós mesmos aí sim aí sim será que realmente eu trabalhei direito o que jesus faria no meu lugar será que o comportamento de jesus seria similar ao meu é isso porque ele é o nosso modelo é nele que nós temos que nos basear não é e aí nessa página quem és do livro caminho verdade vida tem um trecho que o por essas considerações sensatas lembrar o papel exato que está representado no campo da vida presente interrogando a si próprio a si próprio antes de responder as indagações tentadoras será esse assunto de meu interesse primeiro quem sou eu segundo estarei de fato em condição de ajudar alguém terceiro então é nisso que a gente tem que analisar também o que a mãe do andré luiz está dizendo nesse três que o critério do valor da hora pertence a deus o que nós temos que aprender é analisar o nosso a criteriosamente o valor da nossa hora o que nós estamos fazendo com as nossas horas de oportunidade né aqui na terra mas alguma coisa na bonificação exterior ela continua na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução como acontece na terra quer dizer ela está dizendo que mesmo lá na colônia que ela habita ainda não é acontecem erros nessa nesse pagamento de serviço porque todo mundo ainda é espírito imperfeito então aqui na terra também isso acontece a gente é pode remunerar uma pessoa de uma maneira equivocada mas né como ela falou anteriormente deus sabe realmente quanto vale aquela hora né em essência porque como o marco falou a gente não consegue ver o sentimento e o pensamento de ninguém mas deus como ela falou anteriormente que deus nos vê e acompanha a todos o tempo todo através dos seus dos seus prepostos então a gente não tem como enganar o que pensa e o que sente mas no na questão do do pagamento é como ela coloca aqui no na bonificação exterior né no pagamento todos podemos cometer erro acontece aqui na terra como acontece aqui acontece nas colônias também é o que ela está dizendo mas aí ela vai completar né mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação quer dizer com deus as forças divinas da criação vai chegar em deus então o que ela falou antes o critério pertence a deus no evangelho segundo espiritismo no capítulo 20 que é os trabalha que o capítulo é os trabalhadores da última hora no item 5 os obreiros do senhor Allan Kardec coloca a mensagem do espírito de verdade ele diz assim um trecho da mensagem é que nos interessa aqui no raciocínio aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade que é o que nós já estamos vivendo né aí continua ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do senhor com desinteresse e se não e sem outro móvel se não a caridade então é aquilo que está no frontispício aqui da obra nosso lar quando o servidor está pronto o serviço aparece o serviço está sempre pronto vamos dar um exemplo prático no dia a dia o meu trabalho termina as 18 às 17 horas mas eu tenho que eu atendo ao público e eu tenho chegou um lá que as cinco para as cinco ele chegou faltando cinco minutos para acabar o expediente e eu sei que o atendimento a ele vai demorar e aí eu atendo primeiro lugar eu vou atender nós vamos atender todos que estamos ouvindo atenderiam segundo atenderiam de boa vontade é um exemplo prático do dia a dia os espíritos não estão dizendo para a gente ser santo não é isso a santidade está muito longe da gente que os santos sim eles trabalham voluntariamente sacrificam-se aliás mas nesse exemplo que a gente está dando primeiro se atenderíamos que é obrigação nossa porque ainda não terminou o expediente a gente está sendo pago para isso mas e de boa vontade atenderíamos não é então esses raciocínios que a gente tem que colocar no dia a dia não é complicado cinco horas da tarde vai chover eu vou completar mais um pouquinho vai chover vai que é um temporal tem que ir para casa ah meu deus aí você pegou pesado né marco mas não é é o exemplo nosso e os espíritos botam essas situações para nós na medida que nós já nos achamos bonzinhos ah não mas eu conheço eu sou bonzinho aí ele põe a situação para que a gente analise nos faça uma alta análise não é isso eu acho que está acabando o tempo dele está acabando o nosso programa né mas esse assunto é muito interessante a gente vai continuar nele porque é um assunto que afeta toda a humanidade encarnada e desencarnada porque como jesus disse deus trabalha todos os dias e eu também imagine nós é um grande abraço a todos deus abençoe vossos lares e vossas vidas muita paz muita muito muita muitas bênçãos para todos nós que os ouvintes é agradecemos a todos os ouvintes pela paciência de nos ouvir fiquem com deus a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz produção e apresentação tereza cristina e marco antônio e aí e aí